Esses ursinhos polares estão passeando pela primeira vez ao ar livre sob os olhares atentos da mamãe Flock. Eles nasceram no final de dezembro no Parque Marineland, na cidade francesa de Antibes. O passeio seria uma atração para os visitantes se o zoológico não estivesse fechado por causa da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, nas circunstâncias que enfrentamos atualmente, o parque está fechado ao público. Lamentamos que as pessoas não possam ver os filhotes como nós e vê-los crescer. Em uma tentativa de manter as pessoas perto dos animais apesar do confinamento, o zoológico vai realizar um concurso para escolher o nome dos bebês. O parque comemora a oportunidade de ter três filhotes de osso polar, algo raro. Segundo cuidadores, eles representam 3% de todos os nascimentos da espécie. TEMPLES 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 Vamos lá.